Olá, hoje nós vamos falar de preparo para punos. Nós fazemos muitos movimentos de círculo em versão desse apoio. São apoios muito pequenos pensando na proporção do nosso corpo no dedo. Então, é importante que a gente dê uma atenção a eles. Então, a gente apoia os dedos, a ponta dos dedos, e devagarosamente vai chegando até a palma. Veja que a gente tem pressa para chegar. E aí, muda o sentido com os dedos para dentro. E aí, muda o sentido com os dedos para dentro. E aí, nessa mobilização, é importante manter os dedos bem abertos, bem ativos, né? A gente consegue sentir quando ele faz, que a gente não pega quando a gente tiver que fazer parada de mãos, por exemplo, tem ajustes que são feitos quando você está na inversão, e são feitos com os dedos pressionando no chão, e se você tiver com os dedos pouco mobilizados, você não vai pressionando, a gente fica com muita pressionação, então você pode desconfiar o peso em toda essa sustentação. Lembra que a gente tem aqui medo de muitos arcos, mas essa é a grande cavidade que ao apertar o chão, ela sobe, né? Faz essa cavidade aqui. Para todos os exercícios que a gente vai fazer agora, existem três possibilidades de cada, para se colocar no corpo. E isso depende do preparo que você tem, e isso você vai ter que sentir com o seu corpo. um peso com quatro agulhas, com o ombro alinhado. Cuidado para não acentuar a hiperextensão do cotovelo. O segundo alinhado possível é emprancha de joelhos. E aí tem que tomar cuidado para isso não acontecer, para não deixar a ombro cair. E para a posição de estábulas também, para não ficar assim. Tem que ter espaço entre o seu ombro e o seu exercício. E aí a gente vai realizar os exercícios. E a terceira possibilidade é emprancha com os pés no chão. Sempre mantendo o alinhamento do ombro sobre o ombro. O primeiro exercício é, a gente vai empurrar o chão e elevar a parte. Sobe, devagar, desce e devagar. E vai fazer isso com os dedos para frente e com os dedos para o lado. Lembra de tomar atenção na posição do perpírito. E a mesma coisa. Atenção do ombro e encaixa o chão. E o segundo exercício, aqui com este apoio no chão, a gente vai fazer um de uma mão de cada vez. Vai empurrando o chão e ao empurrar o chão, tem uma pressão aqui, eu chego com o doce da mão. E aí eu empurro de volta até chegar aqui. Agora faremos o avanço de ombros, o ombro passa a linha do punho. E no movimento circular, o peso vai ser alternado entre os dedos da mão e todas as bordas da palma. Agora que tal praticar alguns movimentos? Música 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 Tenha uma boa prática e se possível fique em casa. Música 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 Música